Olha, eu quero dizer para vocês o seguinte, neste domingo ensolarado aqui de Porto Alegre, final de tarde, temperatura amena, eu quero dizer para vocês o seguinte, o Lula da Silva parece não ter esquecido nada e nem aprendido nada com o fracasso, o fiasco da sua ridícula tentativa de mediar junto com a Turquia o conflito decorrente da decisão do Irã de produzir a sua própria bomba atômica. Só para lembrar, no dia 15 de maio de 2010, no seu primeiro mandato, o Lula da Silva viajou para Toerã, Teherã, no seu primeiro mandato, e sempre buscando, como agora, protagonismo internacional para o qual não tinha credenciais e para o qual tem muito menos credenciais agora. Mas viajou para lá, no dia 15 de maio de 2010, mesmo sem essas credenciais, e deu no que deu, né? Já vou falar sobre isso aí para vocês. Mas agora, então, que ele está tentando aí mediar essa guerra entre a Ucrânia e a Rússia, é que ele tem muito menos credenciais ainda, inclusive morais, né? Depois desses escândalos de corrupção desvendados pela Lava Jato, que levaram à prisão, ele acha que todo mundo esqueceu isso aí. Ele pode ter esquecido, mas o mundo não esqueceu, nem os brasileiros. Na época de 2010, essa tentativa de mediação foi ignorada pelos Estados Unidos e pelo Irã. Não deram ouvido. E não foi ouvido nem pela ONU. Um precário acordo acabou saindo em seguida, depois que houve esse fracasso do Lula e da Turquia e de mediar esse conflito decorrente da decisão do Irã de produzir a sua bomba atômica. Agora, de novo, o Lula da Silva, mesmo desmoralizado interno e externamente pelas investigações e constatações do Mensalão e da Lava Jato, mesmo assim, portanto, sem autoridade moral alguma, ele tenta de novo se impor como protagonista internacional. Desta vez, no caso da guerra entre a Rússia e a Ucrânia. Mas, nesse domingo, eu vou registrar para vocês aí que não vai dar, né? Não vai dar. Se ele estava tentando alguma coisa, agora é que não vai conseguir nada mesmo. Por que razão? Porque hoje, domingo, dia 26 de fevereiro, olha, o que eu vou contar para vocês impacta terrivelmente uma mudança de inflexão na tradicional política de neutralidade da diplomacia brasileira no trato das questões internacionais entre os países. É que essa semana, na ONU, o Brasil mudou de lado. Saiu de cima do muro da neutralidade, aparente neutralidade, e colocou-se totalmente ao lado dos Estados Unidos para atacar ferozmente a Rússia. Se vocês forem ler a nota da ONU, assinada pelos Estados Unidos, pelo Brasil, vocês vão ver ali que é um ataque feroz à Rússia, né? Olha, eu estive dando uma olhadinha nos blogs e sites dos companheirinhos do PT, e nem eles entenderam, né? O site Brasil 247, que é muito alinhado, sempre foi com o PT, anti-bolsonarista, assim, selvagem, tirou um tipo de editorial, e eles disseram, ué, ué, o que houve? O que houve, chefe? Está mudando de lado? Não pode, hein? Não vai ficar a favor da Ucrânia e contra a Rússia, a esquerda não quer saber desse negócio, não. Bom, vocês devem se lembrar que, no ano passado, o Bolsonaro visitou a Rússia, foi no dia 16 de fevereiro, nove dias antes da inclusão da guerra. Ele foi a Moscou. Na época, até muita gente dizia, oh, agora o Bolsonaro vai sair a guerra, o que ele está fazendo lá na Rússia, né? O Bolsonaro alegou que, entre outras razões, ele queria se garantir um suprimento de insumos básicos para a produção de fertilizantes e de fertilizantes, né? Ele conseguiu isso aí, aliás. Mas foi lá, né? Dias antes, o Vladimir Putin tinha recebido o Macron da França. Vocês se lembram daquela imagem, né? Aquela fotografia. Ficou o Macron de um lado e o Putin do outro lado, assim, uma mesa de dimensões oceânicas. E o longe um do outro, né? Foi bem o contrário com o Bolsonaro. Bolsonaro foi recebido afetuosamente, sentou do lado do Putin, recebeu mil a grátis. Os americanos não gostaram. O Biden não gostou. Bom, o Lula da Silva, agora, no entanto, ao contrário do Bolsonaro, ele não foi falar com o Putin. Ele foi visitar o Biden, foi lá beijar a mão do Biden, né? Nos Estados Unidos. E parece ter sido cooptado por ele nessa reunião do dia 11. A nota conjunta, já, do Biden com o Lula, lá na Casa Branca, tem um trecho ali que deixa antever essa mudança de posição da diplomacia brasileira agora contra a Rússia a favor da Ucrânia. O Lula, claro, até aproveitou a reunião lá com o Biden para propor um grotesco plano de paz. Mas foi apenas grotesco. Até o final desta tarde, de domingo, aqui, eu estou falando com vocês, faltam 13 minutos para as 18 horas, o Itamaraty ainda não tinha esclarecido muito essa mudança de posição. Se isso é definitivo, parece que é. Ora, eu quero dizer para vocês que o Bolsonaro já tinha entendido que é com a Rússia e não com a Ucrânia, em caso de difícil escolha, coisa que o Bolsonaro não fez publicamente, né? É com a Rússia e não com a Ucrânia que estão os interesses comerciais. É só dar uma olhadinha na pauta de exportações e de importações. Brasil-Ucrânia é Brasil-Rússia. A Rússia, sim, 100 vezes mais, né? Então, os interesses comerciais do Brasil, alguém, um diplomata já costumava dizer, olha, os países não têm amigos, têm interesses, né? O Brizola costumava dizer isso aí também a respeito da política, né? Bom, mas os interesses comerciais, diplomáticos e políticos estão para o Brasil, estão do lado da Rússia, né? Basta recordar quem são os parceiros do BRICS, por exemplo, que é o Banco do Desenvolvimento BRICS, Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul. Todos eles ali, exceto o Brasil agora, estão do lado da Rússia, abertamente ou não, mas estão. E o Lula da Silva quer viajar agora, mês que vem, para Xangai, na China e Pequim, para conversar com os chineses lá, para apresentar a Dilma Rousseff como seu candidato, sua candidata a presidente dos BRICS. Com essa mudança de posição, vai ser difícil vender esse peixe. De qualquer maneira, é o seguinte, o Lula da Silva não surpreende mais ninguém, porque todo mundo já sabe que ele e seu governo não possuem qualquer autoridade moral para influenciar as relações internacionais, já que nem sequer dispõem de autoridade moral alguma para serem aceitos pela maioria do próprio povo brasileiro, que não escolheu o Lula da Silva presidente da República. É isso, senhores. Bom final de tarde e domingo aí para todos. Bom final de tarde e domingo aí para todos.